Nada, nada deste mundo pode pagar o valor que tem o nosso Deus, a nossa vida, que Ele tem feito. Tu és o Deus da minha vida. Tu és a minha esperança. Tu és mais do que o produto. Não trocaria por prata de ouro, não trocaria por nenhum tesouro. Tu és tudo pra mim, Senhor. Tu és o Deus da minha vida. Tu és a minha esperança. Tu és mais do que o produto. Não trocaria por prata de ouro, não trocaria por nenhum tesouro. Tu és tudo pra mim, Senhor. Eu não trocaria por um braço sem Ti, pra poder continuar. Tem que viveria um só dia, Senhor. Sem a Tua força para prosseguir. Tu és o Deus da minha vida. Tu és o Deus da minha vida. Tu és a minha esperança. Tu és a Tua que eu procurei. eu trancar pela palavra, snapshot. Tu és a Tua que o produto. Senhor, eu vou daria um passo em Ti, para poder continuar. Senhor, eu vou daria um passo em Ti, para poder continuar. Senhor, eu vou daria um passo em Ti, para poder continuar. Senhor, eu vou daria um passo em Ti, para poder continuar. Senhor, eu vou daria um passo em Ti, para poder continuar.